Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público e presente ainda, um abraço. Ex-vereador Valdir Uxu aqui, do Nikim, todos aqui presentes, obrigado pela presença. A todos os ouvintes da Rádio Clube Itanabi, aqueles que acompanham pela rede social, meu boa noite, quero agradecer a Deus aqui por mais um dia e que dê uma semana cheia de paz para nós todos. Essa semana nós temos dois aniversariantes nesta casa, dia 23, Edir, meus parabéns, antecipado Edir, e o Gilbertinho, vereador Gilbertinho, dia 24, parabéns Gilbertinho também, que a gente aguarda a festa. Quero aqui agradecer lá o Zé Baiano, lá da Zona Norte, seu Valdir, que vi lá ontem, toda aquela equipe, e a gente está lutando aí, eles estão pedindo aí, já falei com o prefeito, a indicação para aumentar aquele quiosque que nós temos ali na praça do Zé Baiano. Quero aqui agradecer uma pessoa que toda sessão é grande ouvinte nosso, Celso da Jamar, ele ouve a sessão, acompanha a nossa sessão, inclusive ele acabou de passar para mim, sobre o campeonato 4 de julho, começa já no próximo sábado e domingo, e aí com muita satisfação a gente, eu venho pedindo, talvez desde o ano passado, por problema político aí não deram, mas esse ano eu pedi, me aceitarem minha sugestão, homenageado, o ex-presidente desta casa, vereador Carijó, será homenageado do 4 de julho. Então, agradecer aí o Franz e o Garapa aí, que é da Secretaria do Esporte, colocou o nome dele em votação e foi apoiado aí por todo mundo. Então, a gente deseja um ótimo campeonato. Também aqui, eu quero aqui dizer a todos sobre a segurança pública do nosso município. Então, vou ser, assim, bastante breve na segurança pública. Essa semana passada, na quarta-feira, estive reunido com autoridades, eu, o Corpo de Bombeiro, o doutor Zé Luiz, Marquioli, a CITI, e nós preocupamos com a segurança pública da nossa cidade. Estivemos no gabinete do prefeito, fui lá como presidente do Conselho e do vereador, e a gente propôs para ele. Nós temos que tomar uma decisão, o Tanabi tem que resolver o problema sério, é um problema sério da segurança, um Tanabi, mas de forma geral. E o prefeito, ele cumpre prioridade a instalações de câmara de monitoramento, é a primeira prioridade, inclusive na parte da tarde, quarta-feira, reunimos com o técnico, um engenheiro, já estamos elaborando o projeto, e aí, eu acredito, dentro de mês, já começando a instalar algumas câmaras principais na área da cidade, para, primeiro, inibir o crime, e, segundo, quando acontece o crime, está aqui o Waldir, que a câmara é muito importante, ela dá uma base muito grande após o crime, para identificação, igual aquele roubo que nós tivemos aqui no posto, se não fosse as câmaras, não tinha pegado. Então, agradeceu o prefeito, ele atendeu, e hoje me fez surpresa, muitas vezes falam, não tem dinheiro, mas, olha só, a população do Tanabi, eu acho que não tem conhecimento, nem o prefeito tinha conhecimento. Eu fiz o requerimento desta casa, pedindo, quanto que era arrecadado a receita do IPVA. Olha só, esse ano, já, a Prefeitura Municipal arrecadou, R$ 2.572.000,00, gente. É muito dinheiro, é dinheiro que dá esse IPVA para gastar com as câmaras, dá para instalar as câmaras, dá para montar, pagar uma atividade delegada, dá para fazer todo o sistema de segurança, nós precisamos de semáforo, Tanabi. Então, olha aí, a gente, eu, como vereador, nós vereadores, temos que cobrar do prefeito. Esse dinheiro do IPVA, ele pode ser repassado na área da segurança. Então, acho que, na história do Tanabi, eu jamais imaginava que tinha esse montante, essa receita do IPVA. Então, eu vou lutar, vou trabalhar para que essas câmaras sejam instaladas. Então, o dinheiro nós temos. Tem aqui do IPVA, que é ligado à segurança pública, veículos. Então, nós temos aí, inclusive, sobre veículo, está demorando muito fazer a licitação para a revitalização da Colônia Militão, o estacionamento, então, inclusive, nós estamos aí necessitando de renovar o estacionamento da Colônia Militão. Inclusive, eu, na última sessão aqui, entrei com um projeto, o projeto foi lido, sobre a criação da Zona Azul. É um projeto meu, tive a coragem de trazer para esta casa, e espero que os vereadores votem esse projeto, e que o prefeito põe em prática. Então, fica a critério do prefeito sancionar e colocar a Zona Azul. Nesse final de semana, várias pessoas voltaram a reclamar para mim, não tem como estacionar em Itanabi. Então, com esse dinheiro, com essa verba que tem lá disponível, com mais de 2 milhões e 500 mil reais do IPVA, nós podemos, sem dúvida alguma, instalar essas câmaras, fazer essa revitalização e deixar a nossa cidade, sem dúvida alguma, com segurança. Então, vou lutar para isso e vou continuar lutando sobre a nossa segurança pública de Itanabi. Então, nós precisamos. Então, é uma preocupação muito grande da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, das áreas de segurança da nossa cidade. Inclusive, hoje aqui, eu coloquei aqui, todos os vereadores votaram, uma moção de apoio à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que passa por dificuldade, e para o governador ficar sensível, e, pelo menos, dar esse reajuste para nós. Então, na área da segurança pública, é onde eu venho lutando e quero, aí, sem dúvida alguma, é um sonho meu, monitoramento na nossa cidade, uma futura guarda civil, atendimento da atividade delegada, para que nossa segurança, nossa cidade, tenha aí, pelo menos, não vamos resolver 100%, mas vamos amenizar o crime aí da nossa cidade. na área da saúde, na área da saúde, fez uma indicação, já cumprimentando várias indicações, todo mundo aqui falou, mas eu acho que Itanabi, a gente não está aqui para criticar, mas a saúde pública de Itanabi, ela passa por um dos piores momentos dos últimos 12 anos. Eu não sei como que o prefeito, ele tem errado tanto nesses cinco meses, com a saúde pública. Então, eu fiz uma indicação, você solicitando que volta as aulas de natação, as aulas hidroginásticas, nós temos pessoas que faz seis meses que pararam de fazer a fisioterapia hidroginástica, estão se atrofiando, coisa grave, é saúde pública, prefeito. Então, que volta, implanta o mais urgente possível essas aulas de natação, com personal, nós temos ali a Coesporte, que sempre fez esse trabalho, a prefeitura manteve ali, tem uma parceria, volta com urgência, as pessoas precisam, várias pessoas, pessoas aí que não tem condições de pagar um professor, não tem condições de fazer essa hidro, e muitas vezes, a prefeitura está descendo, já nessa fase. Tem o Centrinho lá, está reformando, os aparelhos, os mais importantes, está encaixotado, e pessoas atrofiando, precisando de fazer a fisioterapia. prefeito, então, a gente pede para você, olha com carinho por essa saúde, então, foi comentado aqui sobre essa receita, não existe isso aí, cortar receita particular, quem tem dinheiro, não vai lá na farmácia, quem está indo lá com a receita particular, porque necessita, tem convênio, existem convênios aí, exemplo, posso pagar um convênio, como já disse, para minha sogra, ela ganha o salário mínimo, ela vai lá, pega a receita particular, ela tem mais de 65 anos, qual que é? não é direito constitucional, então, o senhor está sendo, dando oportunidade para a crítica, então, há 15 dias atrás, nós tivemos uma denúncia grave do Conselho de Saúde, no jornal A Voz Regional, agora, nesse final de semana, novamente, outra denúncia, as clínicas aí, que necessitam, pessoas que estão necessitando do remédio, então, vamos ver com carinho, prefeito, o mais urgente possível, essa licitação, esse pregão que foi feito, aí, tudo, não chega o remédio, como foi dito aqui, não tem receita, não tem papel para fazer receita, expedir receita, então, isso, nós temos que rever, que a saúde em Itanabi é gravíssima, então, a saúde em Itanabi é uma situação muito grave, então, a gente vê aí, prefeito, junto com a secretária, a gente vê que a secretária é uma pessoa que está com vontade de trabalhar, mas precisa o apoio de vossa senhoria, prefeito, a população não aguenta mais a falta de remédio, a falta, é o descaso que nós estamos tendo na saúde, então, a educação está boa, o esporte, a área do esporte está boa, por que a saúde? Então, é um comprimento, certo? Sobre iluminação pública, voltou aí aquele velho ditado, liga para a prefeitura, e a CPFL, liga para a CPFL e a prefeitura, a área de lazer ali, está escuro desde o dia que foi efetuado o Via Cruz, muito escuro, pessoas ali não tem como andar à noite, não tem como fazer caminhada, muito escuro, vários postos de apagado, luz, ligam lá, diz que não é da prefeitura, da CPFL, mas ali é da prefeitura, então, prefeito, volta aí, igual o nosso time aqui em Itanabi, terceiriza uma firma para dar essa manutenção com urgência aí, trocar esses postos, esses braços de luz, então, isso é importante, é iluminação pública, é segurança, isso nós estamos precisando, e nós vamos ter aqui na próxima quarta-feira, quinta-feira, uma audiência pública, é um projeto que sempre eu lutei por essas coisas, e aqui com a ajuda da Câmara, o presidente, agora se unimos aí, um projeto do jovem aprendiz, trazer esse jovem, tirar ele da rua, e para vir para o campo de trabalho, quantas reuniões do consegue, e com o conselho tutelar, assistente social, e as reclamações, a violência com crianças, jovens, então, nós temos que tirar eles da rua, o mais rápido possível, então, isso é um trabalho, a gente espera aí, sem dúvida alguma, as pessoas veem, os empresários, vejam esse lado positivo, que a gente cria aqui em Tanabi, esse projeto, o jovem aprendiz, e tirar o jovem aí da rua, então, são coisas importantes, nós temos que ver o futuro da nossa cidade, nós não podemos, Tanabi, ter um exemplo, e copiar o que vem acontecendo na nossa política brasileira, que é uma vergonha, o país nosso passa por vergonhoso, então, eu tinha um tio já falecido, inclusive o policial militar, disse o seguinte, olha, nós vamos chegar a um ponto, que os honestos, vai ter vergonha, nós honestos, vamos ter vergonha de ser honestos, e nós estamos chegando aí, o bem próximo, então, é o que eu teria, queria dizer a toda a nossa população, espero aí, que o prefeito, verifique aí, com muito carinho, a área da nossa saúde, uma boa noite, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.